Muita gente perdeu tudo, tudo. Colocou todo o seu dinheiro lá. Muita gente, pessoas se... Famílias se dissolveram por causa disso, porque não contavam mais com aquele dinheiro. Houve separações, pessoas... Teve casos de suicídio, pessoa que se suicidou. Teve muitos casos de pessoas que dependiam desse dinheiro, que colocaram todas as suas economias numa vida lá, e dependiam desse dinheiro para fazer tratamento médico de câncer, contra outras doenças, pessoas que não tinham mais esse dinheiro e não conseguiam mais se tratar, e pessoas que vieram a falecer por causa disso. O desabafo é de uma das vítimas lesadas que prefere não se identificar. Ele assinou o contrato com a empresa de investimento em bitcoin em março do ano passado. A rentabilidade mensal era de 3% a 5%, e depositavam todo mês, tudo certinho. Até uma época em que começaram a parar de depositar, começaram a inventar alguma desculpa, alguma coisa, colocando a culpa no bitcoin, colocando a culpa no que estava difícil de vender os bitcoins, de realizar os bitcoins, e quando fomos ver, era realmente um esquema ponze. Este outro cliente, que também não quis se identificar, não revela números, mas garante que investiu parte do patrimônio em bitcoins em agosto de 2018. Ele disse que a partir de novembro do ano passado, a empresa parou de pagar os rendimentos mensais. Mas eles sempre garantiram para todos os clientes e consultores que eles tinham todas as moedas com eles. Que eles tinham tudo em mãos. Se eles tivessem a necessidade, eles se desfaziam das moedas e pagariam a todos os clientes. A partir do momento que você tem a possibilidade de ver pessoas do ramo bancário abrindo mão de 20, 15 anos de empresa, de banco, para ir trabalhar com eles como consultores, você não teria por que perder a confiabilidade. Então, eles foram no mercado buscar formadores de opinião. Pessoas essas que têm condições de você ter um gerente do seu banco. Então, você vai contratar para onde esse teu gerente for, você acaba indo junto. O advogado criminalista Jorge Carazans cuida do caso de cerca de 30 pessoas lesadas pela empresa Santista que oferecia investimentos em bitcoin, moedas digitais. Em média, cada uma teve prejuízo de 500 mil reais com o golpe, uma espécie de pirâmide financeira. Segundo o advogado, mais de 2 mil clientes da empresa foram vítimas na região. Na realidade, é fazer com que o dinheiro dos investidores mais novos sirva para pagar os investidores mais antigos. Então, ele funciona muito no boca a boca, ele tem uma credibilidade, porque a pessoa entra, recebe o dinheiro, acaba falando para outra, isso vai ganhando uma proporção, só que é fadado ao fracasso, que tem uma hora que a conta não vai fechar. O advogado entrou com uma medida judicial contra a empresa. A gente vai pegar as informações, ver onde tem inquérito instaurado, o que tiver, a gente vai colocar algumas informações para dar esse lastro que a polícia precisa, ou até mesmo o Ministério Público, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual, para dar andamento nos procedimentos criminais em relação a essa empresa. A polícia civil investiga o caso. Os envolvidos estão sendo intimados a depor na delegacia. Mas a polícia não pode dar mais detalhes do caso, porque foi decretado segredo de justiça do inquérito. Obrigado. Obrigado.